O Jota Notícias está aqui na Faculdade Guarapuava, Unidade 2, na Rua 15 de Novembro, e vamos conversar com o Marcelo Abidador, ele é o coordenador do curso de administração da faculdade. Como funciona o curso de administração aqui na Faculdade, Marcelo? Bom, primeiramente, boa noite a todos, obrigado pelo espaço, Jacir. A Faculdade Guarapuava tem o Campus 1, que é no Jordão, com alguns cursos lá, parte de Engenharia, Direito, Arquitetura, e nós temos aqui no Campus 2, que é Administração e Ciências Contábeis. Então, o curso de administração nosso funciona na segunda, terça e na quarta-feira, presencial, nós trabalhamos no sistema híbrido, que é presencial, na quinta-feira nós temos o sistema IAD, que o aluno pode acessar do seu trabalho, da sua casa, de onde ele estiver, e na sexta-feira nós temos a sexta-feira livre. A gente chama de sexta-feira livre aqui na faculdade. O porquê da sexta-feira livre? Não é que ele não tem atividade. O aluno acessa a plataforma Saga Nossa, ele tem desafios para ele cumprir, só que não há necessidade de que ele esteja no horário da aula dele, acessando online ou sendo presencial. Então, por isso que a gente chama de sexta-feira livre, ele tem essas atividades, mas faz em qualquer horário que ele tem prazo para cumprir, mas não há necessidade que seja naquele mesmo horário. Então, o curso de administração nosso, já estamos há muitos anos em Guarapava, é um curso tradicional que nós temos aqui, nós temos convênio com diversas empresas, né, as grandes empresas, médias empresas, vêm buscar os melhores alunos nossos aqui. Então, a empregabilidade do nosso curso hoje, eu posso garantir para você que é de 90% dos nossos alunos estão trabalhando na área mesmo de administração, então isso é um diferencial nosso. Os professores altamente capacitados, tanto na docência, como também na experiência profissional, em parte de gestão, né. Nós temos o nosso curso hoje voltado também com a parceria da Silatec Park, né, que é a questão de tecnologia e inovação. Então, nós estamos aí no mercado, estamos abertos para receber as pessoas interessadas em estudar outros cursos ou administração mesmo, só se dirigir aqui à faculdade, e nós estamos aí para atendê-los da melhor maneira possível. Teve, dia 31, o último dia do vestibular online ou presencial, como que foram e se ainda há disponibilidade de vagas e como funciona também o sistema de bolsas aí da faculdade? Tá, nós temos o programa Bolsa Total, que é o maior programa de bolsa de Guarapava e região. Então, a faculdade tem diversas maneiras de de entregar essas bolsas para os alunos. Por exemplo, quem vem de escola pública tem 30%, quem já tem uma graduação tem 30%, aí tem outros requisitos para 40%, 50% e assim por diante. Nós tivemos sorteios de bolsas, né, através da rádio, de promoções, através de provas, nós tivemos provas onde o aluno concorreu a bolsas de 70% ou até 100% mesmo. Então, o programa de Bolsa Total nosso, ele é muito completo, sabe, e tem presenteado muitos alunos, tem dado a oportunidade de que eles consigam estudar nesse momento difícil aí que nós estamos passando, né. O vestibular nosso, quanto ao vestibular, nós encerramos ele, foi no dia 30, e agora só para o segundo semestre, né. Então, agora nós não temos mais a questão de matrículas para esse primeiro semestre ainda. Agora já pensamos no segundo semestre, já para aqueles que queiram estudar, já podem ingressar em julho novamente dando continuidade aos seus estudos. Para o pessoal conhecer aqui a Faculdade Guarapuava, os contatos com vocês. Tá, nós temos o site, né, que é da Faculdade Guarapuava, e nós temos a visita, se o pessoal quiser vir fazer um tour na faculdade, né, ele pode ir até o Jordão, conhecer as instalações, nós temos a Fazenda Modelo, aqui no curso de administração, na Rua 15 de Novembro, está aberta para qualquer pessoa que queira vir visitar, será um prazer nós recebê-los e fazermos um tour aqui no nosso campus. Obrigado. Obrigado a você.